Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Deixa eu posicionar bem a minha câmera aqui, pronto. Agora eu acho que está tudo certo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre demência e Alzheimer. Será que toda demência e Alzheimer, né? Demência e Alzheimer são a mesma coisa? É uma pergunta que eu recebo com muita frequência nas minhas redes sociais e hoje eu resolvi vir aqui para conversar com vocês. Quero dizer a você que está aqui pela primeira vez ou que já me assiste e que não aproveitou os vídeos que eu compartilhei na semana passada, aproveite, tá? Eu tenho cinco vídeos que eu compartilhei, comecei na sexta-feira, compartilhei de sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Isso, acho que foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Uma coisa assim, foram cinco vídeos falando sobre doença de Alzheimer. Um minicurso sobre doença de Alzheimer. Foi meu primeiro minicurso na internet, foi bem curtinho, mas com informações assim bem valiosas. E eu tinha esses vídeos, né? Que estavam guardados aí, eu resolvi compartilhar gratuitamente com vocês. E esses vídeos estão disponíveis no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você que não assistiu, assista, eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar, tá bom? Para você que não me conhece, como eu falei, sou Juliana Beneviz, já trabalha aqui nas redes sociais há mais de quatro anos. Aliás, indo para o quarto ano, né? Trabalha três anos aí falando sobre questões relacionadas ao processo de envelhecimento, com um dos focos, né? A questão da doença de Alzheimer. E já tenho mais de quatrocentos vídeos no canal do YouTube, tenho muitos assuntos compartilhados aqui nas minhas redes sociais. Então aproveite, né? Estude, veja os vídeos, compre um caderno, anote e sempre participe sugerindo lives, tá bom? Quero dar uma boa noite para Liliana aqui no Facebook, seja bem-vinda. Boa noite para a Francisca no Instagram. Peço a vocês que compartilhem, que convidem outras pessoas, tá? E para que a gente continue nesse movimento, né? Compartilhando informações sempre, trazendo mais pessoas aí para as redes sociais. Eu já vou direto ao assunto, né? E vamos continuar, então, conversando sobre essa questão da demência, né? Então, como eu falei, eu sempre recebo essa mesma pergunta. Toda demência é Alzheimer, né? Demência e Alzheimer são a mesma coisa? Não, vocês vão entender que não. Na verdade, existem vários tipos de demência. Eu vou explicar para vocês o que é a demência, tá bom? Então, Ledinha, minha linda, seja bem-vinda. Boa noite, tá? Quem mais estiver online aí, vocês podem deixar uma boa noite de vocês também. Falar de onde vocês vêm, se vocês são profissionais, se são idosos, se são cuidadores, tá? Para mim é sempre muito importante conhecer os meus seguidores, conhecer o perfil de vocês, né? Para que eu realmente consiga trazer informações que são do interesse de vocês, tá bom? Boa noite, Maria também. Seja bem-vinda, Maria. Então, vamos lá, gente. O que é a demência, né? Primeiro, quando a gente fala de demência, a gente está falando de uma disfunção, né? Em pelo menos duas funções do nosso cérebro, tá? Existem várias funções, né? Do nosso cérebro. Quando a gente tem um comprometimento de pelo menos duas, nós podemos aí estar falando sobre demências. Quais são essas funções do nosso cérebro? Nós temos habilidades cognitivas, né? Habilidades essas que são comprometidas por quem tem uma demência, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter pelo menos, ao menos, né? Duas habilidades dessas comprometidas, mas a tendência que ao longo da evolução, da progressão dessas demências, outras habilidades também, sejam aí perdidas ao longo desse processo. Quais que são essas habilidades cognitivas, né? Porque esse termo cognitivo parece uma coisa, assim, muito estranha para quem não é da área de saúde. Quando a gente fala de cognição, a gente fala de memória, né? Que muitos de vocês sabem. Até por isso que quando a gente fala de perda de memória, as pessoas logo se apavoram, achando que é doença de Alzheimer. Mas não tem só a questão da memória, né? A gente fala também da questão de linguagem. Então, a dificuldade para falar, a dificuldade para entender. A gente fala da capacidade de raciocínio, né? Diante de uma situação, você conseguir raciocinar, você conseguir ponderar, você conseguir, por exemplo, a questão de você utilizar o seu juízo para as coisas, né? O julgamento. Por que a gente vê, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de demência, ela, às vezes, é passada para trás, né? As pessoas se aproveitam dela. Ela não consegue julgar, por exemplo, situações. Ela é casada e aí ela perde aquela capacidade de julgamento das ações que ela vai ter, por exemplo. E, às vezes, na frente daquele marido, daquela mulher, ela vai paquerar, vai mexer com uma outra pessoa, né? Ela perde o julgamento em relação, por exemplo, ela vai comprar uma coisa que custa 10 reais e ela paga 100. Porque ela não tem mais essa capacidade ali de estar julgando, né? O certo, o errado, né? O que deve ser feito numa situação ou não. A gente tem a questão da concentração e da atenção também, que é algo muito comum, né? Em determinados tipos de demência. E a gente vai entender um pouco como é essa questão dos sintomas também. Tem a questão também do aprendizado, né? Que é muito comum, por exemplo, na doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, já adiantando para vocês, mas tem vários tipos de demência. Então, a gente vai perceber que uma das capacidades cognitivas que nós temos é a questão do aprendizado, que pode estar comprometido em quem tem a doença de Alzheimer. A gente tem a questão da dificuldade para executar tarefas, né? Tarefas do dia a dia, tarefas complexas. Por exemplo, no trabalho, você observa que uma pessoa que fazia atividades lá relacionadas ao trabalho dela, ela não consegue mais ter aquele desenvolvimento dos processos para ela fazer determinada função. E, às vezes, no trabalho, ela começa a ser vista como aquela pessoa que não produz bem, que não consegue realizar as atividades como ela realizava antes, né? Se é uma mulher, por exemplo, dona de casa, ela começa a ter dificuldade em relação a fazer o bolo, a fazer a comida, a lavar a roupa. Ou seja, os processos ali das atividades do dia a dia que ela fazia, e quanto mais complexas essas atividades forem, né? Maiores são as possibilidades dessas atividades estarem comprometidas. Tem a questão da desorientação também. Então, pessoas, dependendo do tipo de demência, podem apresentar desorientação em relação ao tempo e ao espaço. O que é isso? Elas se perdem no dia, né? Se hoje é segunda, se hoje é quinta, se é domingo, aí elas começam a perder os compromissos, né? Se perdem se é de manhã, se é à noite, se é à tarde. Por isso que a gente tem, muitas vezes, a síndrome do pôr do sol, né? Essa confusão, essa agitação aí, por exemplo, no período noturno. A gente tem a questão também das habilidades visoespaciais, né? Como a gente pode falar, por exemplo, ela tem aquela dificuldade, por exemplo, vai atravessar a rua, né? E medir aquela distância para ela conseguir atravessar a rua, né? Isso também é algo que fica comprometido nas demências. E tudo isso, o que vai acontecer? Esse comprometimento cognitivo, ele vem acompanhado também de uma perda das habilidades sociais e perda das habilidades para o trabalho. Como que se dá essa perda de habilidades sociais, né? Por exemplo, em geral, uma pessoa que tem demência, ela vai apresentar também sintomas, né? Comprometimentos neuropsiquiátricos. Ela vai ter comportamentos diferentes. Esses comportamentos podem ser, por exemplo, comportamento sexual inadequado, né? Por exemplo, num homem ou na mulher, se masturbar na frente dos outros, paquerar outras pessoas ou um comportamento agressivo ou as próprias alucinações, ver coisas, ver pessoas falando, né? Então, tudo isso, né? As alterações de humor também, humor mais depressivo ou uma agitação maior, tudo isso vai comprometer as habilidades sociais dessa pessoa. Então, essas mudanças de comportamento que vêm junto com essas mudanças cognitivas vão comprometer a vida familiar dessa pessoa, né? Vão comprometer a participação dela na vida social, porque as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Por exemplo, tem demências, né? Em que os sintomas que mais aparecem inicialmente são os sintomas de mudança de comportamento, por exemplo, em relação à sexualidade, né? Ou, por exemplo, a gente tem demência em que o idoso começa a ter uma fala mais... Como que eu posso dizer para vocês? Uma fala mais agressiva. Ou ele começa a falar coisas que ele não falaria antes, por exemplo, né? A gente tem um filtro social, né? Você não chega para uma pessoa, por exemplo, por mais que você ache ou que aquela pessoa está mentindo ou que o comportamento daquela pessoa não é bom, você não solta, pum, né? Igual criança muitas vezes faz. Você tem um julgamento, você tem um filtro antes de você falar. E dependendo do tipo de demência, essa pessoa não vai ter um filtro naquela hora. Um dos sintomas iniciais vai ser isso. Ela não tem aquele filtro social. Então, ela vai sair falando coisas desagradáveis, né? Para as pessoas. E aí, muitas vezes, a família não entende. Nossa, mas essa pessoa sempre foi muito educada, né? Sempre foi muito polida. Por que ela está tendo esse tipo de comportamento? Muitas vezes é por conta da demência, como a própria sexualidade. Aí, a mulher, poxa, sempre me respeitou e agora está aí, me desrespeita na frente de todo mundo. E ela não entende, né? Muitas vezes é um sintoma de demência. E daí, lhe é cinco anos que a família vai entender que, na verdade, toda essa mudança de comportamento, de personalidade, era uma demência e não o próprio idoso que estava fazendo aquilo porque queria ou por desrespeito. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Então, a gente tem esses comprometimentos cognitivos que vêm acompanhados das perdas, né? De habilidades sociais e para o trabalho. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela deixa de funcionar como ela funcionava anteriormente, tá? Se antes ela conseguia fazer as atividades do trabalho dela, se antes ela se comportava de determinada forma, agora isso vai mudando. Então, ela não consegue mais executar o trabalho ou as atividades de casa, né? Se já for uma pessoa aposentada, como antes. Então, a gente vai ver que tem mudanças, tem alterações em relação à situação prévia dessa pessoa, tá? Então, isso é uma questão muito importante para a gente conseguir diagnosticar demência. Então, não é mais a pessoa, não tem mais o mesmo padrão. Ela vai ter um declínio em relação ao comportamento, em relação aos aspectos cognitivos, em relação à vivência dela social. E isso é uma coisa que é uma marca muito grande, então, em relação às demências. Então, como eu falei, existem vários tipos de demência que não é só Alzheimer. Alzheimer é uma demência, né? Existem vários tipos de demência. Então, o que a gente vai observar? Existem várias demências, várias causas para essas demências. E aí, a gente vai observar que as manifestações clínicas são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a demência da doença de Alzheimer. A gente tem a demência vascular. A gente tem a demência dos corpos de Levy, Levy, né? Cada um fala aí um termo. A gente tem a demência na doença de Parkinson, né? Uma parte importante das pessoas que têm Parkinson vão desenvolver a demência. A gente tem a demência frontotemporal, né? Então, ou seja, a gente tem um conjunto de demências das quais a doença de Alzheimer é a que tem o maior número de pessoas, né? Proporcionalmente. Se a gente fala desse universo de demências, a gente vai ver que a maior parte das pessoas que têm demência, têm demência Alzheimer. Então, Alzheimer é um tipo de demência. Mas existem vários outros tipos de demência com características diferentes, né? Então, a gente precisa conhecer esses tipos de demências para estudar essas coisas para que se eu tenho um idoso e ele começa a apresentar um comportamento diferente, né? Eu consiga suspeitar. Por quê? Quando você vai para um médico, a primeira coisa que o médico vai fazer é colher a história desse idoso. Quem vai contar a história dele é você. Então, o médico vai querer saber se ele vem tendo alterações de comportamento, alterações de cognição, se ele tem comprometimento no trabalho, nas atividades da vida diária. Então, você vai ter que voltar a sua memória lá atrás. E é você, familiar, você, cuidador, que vai observar. Porque quem está passando pela própria demência, em geral, ela não vai conseguir observar essas mudanças. Às vezes, no caso da doença de Alzheimer em si, a própria pessoa pode observar que ela está ficando meio confusa, né? Que ela está precisando de anotações para dar conta da vida dela. Mas chega um ponto que, né, passou ali essa fase inicial que ela não consegue observar que ela está com a demência. Então, o familiar, o cuidador, as pessoas próximas é que tem esse papel de estar identificando essas alterações. Claro, quem faz diagnóstico é médico, né? Não vai ser vocês. Mas, assim, se vocês, enquanto familiares, cuidadores, né? Ou profissionais que já conhecem esses idosos, né? Não conseguirem perceber alguma coisa diferente, não vai ser o próprio idoso que vai perceber. Então, nós que trabalhamos com pessoas idosas, precisamos conhecer as demências, tá? Hoje eu não vou falar sobre cada uma delas, mas eu tenho vídeos no YouTube inúmeros sobre doença de Alzheimer. Mas tem vídeo sobre demência vascular. Tem vídeo sobre demência por corpos de Levy. Tem vídeo sobre demência na doença de Parkinson. Sobre demência frontotemporal. Então, o que eu quero indicar para vocês hoje? Vocês são novos na área? Hoje atuam na área? Tem dúvidas? Passem lá no meu canal do YouTube, Juliana Benevides, demência. Vocês vão encontrar vídeos falando detalhadamente como é demência frontotemporal. Como é demência da doença de Parkinson. Como é demência vascular, né? E isso é muito importante para vocês terem esse conhecimento, tá bom? Eu quero dar boa noite aqui no Instagram para Marcinha. Boa noite para a Pathy, estudante de Erontologia de Ilha Bela. Seja bem-vinda, Pathy. Boa noite para a Ledinha. Boa noite aqui no Facebook para a Fátima Ribeiro, Lúcia Manhãs, Evani. Antônia, saudade de você, Antônia. Tá sumida? Como é que você tá? Tudo bem? Quero dar uma boa noite para todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar a dúvida aqui. E quero dizer para vocês o seguinte, né? Como eu falei no início da live, algumas pessoas não estavam. Eu divulguei cinco vídeos do mini curso Doença de Alzheimer, que é um mini curso que eu fiz lá em 2018. Eu divulguei gratuitamente para vocês. Está no meu Facebook, está no YouTube, está no Instagram. Procurem, assistam esse vídeo, né? Coloquem lá os comentários de vocês. Eu estou com dúvida em relação a isso. Estou com dúvida em relação àquilo. Ou não, o vídeo ficou claro, o vídeo não ficou claro, né? Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, nos grupos do YouTube, do Facebook, enfim, para as pessoas do Instagram, para que a gente consiga esclarecer, gente. Infelizmente, as pessoas não entendem o que é demência, né? E o idoso, quando ele é diagnosticado com demência, ele é diagnosticado já em fase intermediária, em fase avançada. Nesse tempo, a doença evoluiu muito, o idoso já perdeu muito, né? Já teve muitos comprometimentos funcionais. A família já se estressou, o marido já se separou da mulher, a mulher se separou do marido, já houve entrega com filhos, né? Ou seja, uma coisa que poderia ser evitada se as pessoas entendessem sobre demência. Por isso que eu vivo aqui na rede social, falando, compartilhando, etc. Porque a família sofre, o idoso sofre, quando, se essa família tivesse orientação, se ela entendesse sobre demência, ela ia conseguir lidar diferente com essa situação, né? Muitas vezes a família não sabe lidar, primeiro, porque ela não sabe o que é demência, segundo, porque ela não entende os sintomas, terceiro, porque ela não sabe como lidar. Então, é muito difícil ter alguém que vai chegar e vai informar e vai compartilhar, né? Então, eu venho ao longo do tempo informando, trazendo, né? Divulgando o que eu sei para vocês, para que a gente consiga ampliar aí esse circuito de pessoas que tenham entendimento sobre demência, tá bom? Quero pedir a vocês no Instagram, né? Compartilhem, cliquem na setinha, não dói para ninguém, né? Marquem as pessoas que vocês conhecem. Gente, deixe os comentários de vocês, isso é muito importante para mim, né? Tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos, não curtem, não compartilham, não falam nada. Vocês podem até falar, olha, não ficou claro isso, eu queria que falasse sobre isso, ou ficou claro, assim, comentem. Isso é importante porque, para mim, porque eu vou ter um feedback, para o meu trabalho. É importante para vocês, se vocês gostaram, porque à medida que vocês comentam, curtem, compartilham, toda vez que eu entro na live, vocês vão receber notificados, notificações. Se vocês não fazem nenhuma ação, as redes sociais entendem que vocês não gostaram, então, cada vez menos, vocês vão receber notificações minhas, né? E, enfim, eu estou sempre aqui, né? Eu espero que vocês gostem, que vocês me ajudem a ampliar esse trabalho também, a chegar a outras pessoas, tá bom? Quero agradecer demais a vocês que estiveram aqui no Instagram, agradecer a vocês que estiveram aqui comigo no Facebook. Gente, que vocês tenham uma ótima noite, uma noite iluminada, né? E a gente se encontra aqui nas próximas lives, se Deus quiser, tá bom? Um abração para vocês de coração, né? Também não posso esquecer do pessoal do YouTube que assiste os vídeos depois também. Gratidão pela presença de vocês, pelo compartilhamento, pelas inscrições, enfim. De coração, beijão para vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima live.